O gosto por carro modificado, ele veio desde quando eu era muito moleque. Eu lembro de ter meus 12, 13 anos e eu já comprava revistas de carros modificados. E ele sonha. E ele sonha. O carro em questão é um Vectra, ele é preto original, ano 2000, 2.2 GLS. Esse carro foi do meu pai durante alguns anos, como todo moleque, eu era fissurado. Não foi o meu primeiro carro, eu tive o Vale primeiro, eu fiz o Golf. No Golf, eu mandei alguns anos para trás e assim que meu pai resolveu vender, eu fui o primeiro a aparecer interessado. Ele tem exteriormente as rodas que são uma mangas litros, 17, com o pneu 205,40. Elas foram pintadas em uma cor chamada ouro. Originalmente elas são da Arco Vloss, da própria Manos. Na suspensão, eu uso hoje a Arco Vloss, mas ela já passou por Mixer, Bosca, para chegar na Arco Vloss. E as três foram montadas pelo Elite. Ela tem exteriormente, tirando a roda e a suspensão, e o Xenon não tem nada por fora. Foi um estilo bem original. Na parte interior, eu coloquei, falando na questão do som, um BBB retrátil, com duas telas, cada em grosso. Uma tela cada em grosso. E o som, ele é bem interno, ele tem dois sub-12 da Bomber, um kit de duas vias na frente e um kit de duas vias atrás. Foi uma coisa bem simples, mas ficou rápido no interior mesmo. Ele tem toda a parte do motor original, eu nunca mexi em nada, nem em questão de filtro, nem escapamento. É um 2.2 GLS e o PFI conjeção. O ronco dele, muita gente questiona se é original, porque a Chevrolet caprichou, né, podendo dizer assim. Por questão, mesmo assim, sempre ficou para o segundo plano do motor, não porque eu não goste, mas acabei focando mais na parte estética e o motor ficou original, mas o ronco compensa a falta de potência. O gosto por carro modificado, ele veio desde quando eu era muito moleque, eu lembro de ter meus 12, 13 anos e já comprava revistas de carros modificados. E eles sonham, assim, tinha bicicleta, fazia os desenhos e sonhava, como que eu venci meu carro, meu primeiro carro, meu segundo carro, será que eu vou conseguir fazer o que fazem nas revistas? Passado aí, 10 anos ou mais até, cai a ficha, assim, de ter isso hoje, sabe, coração, uma perda de alegria, ao mesmo tempo, assim, um sentimento de sonho profetizado. Meu nome é Andrei, sou mais conhecido como Negão e junto com o Barriga fui um dos fundadores do STR Maringá. Tchau, tchau.